A gente já bebeu pra carai por esse Brasil agora Você quer onda agora o que, Fenerico? João Neto, a onda agora é Bebê da Travá! É pra todo mundo beber aqui hoje, André, irmãos É o Ficapu, ó, e da Travá, hein? Eu já bebi pra carai, eu pego na festa pra meu lugar Eu já bebi pra carai, já falei na bezerra pra cuidar Agora eu bebo e tô pra cá, tô pra cá, tô pra cá Agora eu bebo e tô pra cá, 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 tô pra cá Deixa dessa mistura...